Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base quebrando gelo e hoje vamos dar uma atençãozinha aqui para os pacus e para o excedente de vapor que foi observado aí no final do episódio passado. É... na verdade não está acima, né? 130 está dando só daqui para baixo, é 120 agora? Não era 130, mano? É só esse aqui que está em sobrepressão, para diminuir essa pressão agora, é porque começou a evaporar muita água de uma vez aqui agora. Vamos fazer o seguinte aqui, essas saídas de líquido, vou cortar esse cano aqui para ele não me atrapalhar. Vamos fazer o seguinte, eu vou manter essas saídas de líquido aqui, ainda vamos puxar para cá. Eu acho que só um dá conta, viu? Porque cada um aqui vai estar tirando 10 quilos de vapor daqui de dentro por segundo. E eu só tenho um cano subindo também, não ia mudar muita coisa, querer fazer mais não. Então, acho que é isso. Esse aqui já está sendo usado para fabricar aqui o vapor, né? Vou fabricar o petróleo. Então aqui está ok. Acho que era só isso mesmo, só vou bloquear isso aqui manualmente. Até mesmo porque esse aqui aquece mais nessa área, porque eu estou usando para processar os metais. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma prioridade aqui. Colocando uma ponte aqui. Acelera e cortando esse cordão umbilical aqui, assim. Aí se acontecer de entrar água por aqui, que vai acontecer já já, ela vai ter a prioridade para subir. E aí se não tiver água vindo da turbina, inclusive até parou aqui. Esse cara aqui é para desabilitar. Aí, está fechada a saída. Aqui não mostra a animação ali, mas ela não está funcionando. Pronto, com isso a gente tira o excedente de vapor daqui. Agora vamos voltar para os pacus. Aqui está travado mesmo, porque está em sobrepressão lá embaixo. Ok. E ok. Por enquanto ainda não vou mexer com o feijão brocoso. Deixa ele quietinho aí. Agora vamos para cá. Deixa eu ver o que está faltando aqui para começar a pingar água aqui dentro. O certo mesmo era eu limpar aqui antes. Antes, né? Os duplicados vão entrar aqui sem traje, mas é por pouco tempo. Passar aqui uma fiada de escadas aqui. Remove isso aqui. O que está faltando para começar a filtrar essa água aqui? Construiu tudo. Falta esses canos aqui e aqui. Aqui acho que eles não alcançam. Antes de terminar ali, vamos dar uma limpada aqui dentro. Vou construir aqui uns... Precisa limpar? Não precisa, mano. Depois eu posso tirar com os autocoletores. Não preciso colocar os duplicantes para limpar isso aqui agora. Não faria sentido. A pegada é aqui, ó. Essa área aqui eu vou remover. Certo? Vamos acelerar esse processo aqui. Porque vai ser demorado para encher aquilo ali de água. Assim. Certo? O resto eu acho que daqui para baixo está tudo construído já, né? Já. Está só esperando para ser levado embora. E aqui vamos continuar abrindo. Até aqui. E até aqui se precisar vai... Pronto. Até aqui por enquanto está bom. O que vai funcionar? E se viver a água, vai vir até aqui. Então nós vamos ter uma parte aqui que vai ficar disponível para os pacus. Eles vão comer bastante. Então aqui o alimentadorzinho de pacu, ó. Fica mais ou menos aqui, ó. Deixa eu remover essa área aqui que está me atrapalhando. Eu consegui remover quatro para cada lado. Que tamanho que ficou isso aqui? 27. Vai, filho. Desconstrói. Chegou alguém na impressora, hein? Estamos contratando. Só para avisar. Atlético, força, escavação, mas tem alergia, tripofobia. Mas está vindo só do picante ruim. Dá essa terra aí. Estamos contratando, mas não qualquer tranqueira. Só falta um cano para o sistema começar a funcionar. Mano, olha que doideira isso aqui. Por que está fazendo isso? Tem alguma coisa errada nos trilhos. Daqui para baixo está certo. Tem alguma coisa errada nos trilhos aqui, ó. Esses trilhos aqui... Está escrito que tem madeira. Mas parece que estão vazios, ó. Fazer o seguinte, ó. Quebra aqui. E entra com uma ponte. Me atrasando isso aqui. Legal, isso nem é o canso aqui, né? Deixa eu ver se foi o sistema agora. Agora foi. Já deve estar subindo água. Não, não está, porque eu não pus a ponte aqui. Ó. Olha como o negócio é redondinho. Eu estou trazendo aquela salmoura gelada de lá e estou trazendo a água poluída gelada daqui. Certo? Elas passam pelo meu sistema intercalando para resfriar a área de produção do oxigênio. Certinho. Que inclusive a temperatura vai muito bem. Obrigado. Certo? Quando chega aqui, aí divide. A salmoura vai lá para o sistema de filtragem e a água poluída sobe a 38 graus. Que, pasmem os senhores, é praticamente perfeito para plantar a pimenta coquinho. Que agora já está faltando água, né? Chegou na hora. Chegou na hora. Aí, ó. Volta tudo a nascer de novo. Eu já tenho 200 kg de pimenta coquinho armazenada. No mesmo lugar aqui, claro. Vamos lá. Vamos voltar para o viveiro aqui dos pacus. Isso aqui sai também. Isso aqui sai também. Vamos ir tirando aos poucos. Eu não posso fechar o último bloco aqui. Eu vou deixar o meinho aberto, que é o meio de... Que é onde os pacus têm acesso ao resto do ambiente, né? Para contar como sala. Seria... 13,5 aqui, né? O meio disso aqui. Então, se eu colocar um bloco no meio, 13 para cada lado e o bloco do meio vazio. Seria aqui, ó. O meio. Eu acho que é isso. Quantos alimentadores vamos botar aqui para... Para jogo. Isso aqui vai ficar nessa altura aqui. Né? Por que eu tenho que prender os pacus aqui perto aqui? Porque se eles deixarem muito soltos, eles vão para longe do alimentador e não se alimentam. Assim, então. Com essa altura aqui, a gente consegue fazer isto aqui, ó. Uma porta aqui e uma porta aqui. Tá? Que mantenha o acesso para eles à água. E a parte de baixo aqui inteira. Um autocoletor aqui para pegar tudo que estiver disponível ali embaixo. E jogar para cima. Pode até ser um para cima aqui, não tem problema. A água chegando. Ahá! Vai demorar. Mas vai acontecer. Eu poderia até dobrar a aposta, né? Como eu tenho mais um sistema de filtragem. E a salmoura... 5 graus. Tem essa água aqui também, ó. Eu vou dobrar a aposta. É que aqui tem muito... É, e aqui tá me mantendo por enquanto, né? Não é muito bom ficar riscando, não. Essa água quieta aqui, até eu tirar os pacus daqui. Bloquinho de malha aqui, tranquilo. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Caso os duplicantes precisam chegar lá embaixo, eu posso colocar uma escadinha aqui. E aqui no canto eu deixo o local para onde vai ficar todos os ovos. Na verdade, eu posso deixar até o alcance desse aqui mesmo para ter um autocoletor só, né? Mas é muita unha de fome, né? Ficar fazendo esse tipo de coisa. O tanto de espaço que tem, o tanto de material que tem, o tanto de energia que tem. Dessa forma. Então aqui, o que nós vamos alimentar os pacus aqui? Vai alimentar com semente de bombom. E semente de plumesquish, pelo menos por enquanto. É claro que depois vão entrar mais sementes nessa brincadeira, mas essas são as que realmente tem muita. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Toda comida, ela está indo para um lugar só. E a gente pode jogar essas sementes todas em qualquer um desses dois lados aqui, ó. Ah não, mas esse cara aqui não alcança todos, né? Do jeito que eu coloquei aqui. Agora que construiu, aqui ele alcançaria... Alcançaria dele aqui, ó. Para alcançar todos. Eu faço outro. Faço outro autocoletor. Pô, esse aqui está errado, inclusive. Não está pegando nada. Tem que ser aqui, ó. Ainda bem que eu olhei. Só fazer dois, mano. Aqui, ó. Um aqui pegando toda a parte de baixo e um aqui pegando toda a parte de cima para colocar as sementes. Dessa forma. Já posso até puxar a energia. Meu sistema ultra revolucionário de puxada de linhas, certo? E aqui eu já poderia até começar a botar alguns pacus aqui para jogo, hein? Um pacu aqui para iniciar o sistema? Não seria uma má ideia. Só que eu teria que trocar essas duas portas laterais. Não precisa, não. Não precisa, não. E aqui os blocos para segurar tudo o que eles vão soltar, assim. Ah, Marcelo, mas tem outro jeito de fazer, mano. Tem... Eu não vou dizer infinitos, tá? Mas tem muita maneira de fazer viveiro de pacu. Principalmente agora depois da atualização que teve nos pacus, né? Aqui é só eu zoando só, mano. Só eu brincando só. Com as várias formas. Eu não me preocupo muito em fazer... E eu não concordo com vários viveiros pequenos de pacu, não, tá? Eu cheguei a fazer no passado e vi que é besteira. Besteira. Tá, você faz um monte de vezes a mesma coisa. Sendo que você pode ter só um viveiro concentrado num lugar só. Com muito menos trabalho. Ah, mas é que fica bonitinho. Aí é cada um, cada um. Certo, esse aqui vai conseguir acessar todos eles. E aí as sementes vão chegar aqui em algum momento. Como que essas sementes vão chegar aqui? Então, aonde eu estou plantando, eu tenho já a retirada do material. Então, aqui eu posso falar pra eles pegarem sementes também, ó. Aqui, ó. Sementes. Certo? Aí todas as sementes vão começar a ser direcionadas pra onde tá a comida também. Mas tem um propósito. Pera aí que eu já... Até aqui vai sair semente. E até... Aqui. Se tiver. Essas outras sementes paradas aí. Tá? Só vou pegar de onde eu estou plantando. Lá onde tem as bombom, também tem bastante semente. Agora as sementes começaram a ser encaminhadas. Aqui, ó. Aqui é pluma squash ainda, mas deve estar vindo muita semente agora de uma vez. Cadê? Aqui, ó. Tudo isso aqui é semente. Seis quilos, vinte quilos, tá, tá, tá. Tudo de semente. Essas sementes, elas vão ser encaminhadas pra cá. Então, é... Essa área aqui das bombom também vai pegar semente, ó. Então esse cara aqui... Além das ovas... E vai jogar pra lá junto com as ovas... E vai jogar pra lá junto com as ovas. Então é aqui... E aqui, ó. Vai cair aqui, ó. As sementes. É... Esse cara aqui... O que que tem dentro dele? Esse é neve. Esse aqui é o cara que tem que levar embora, né? Pior que esse etanol tá ficando parado aqui. E não tá girando porque eu não tô gastando etanol lá embaixo. Vocês acreditam num troço desse? Eu não tô conseguindo gastar o etanol. Preciso mandar pra fazer energia. É... E aí, esse cara aqui carrega comida... Ele também vai carregar semente. Essa semente vai ser toda encaminhada pra cá. Certo? Pro meu armazenamento aqui, ó. E aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar aqui... Uma outra retirada de material. Que vai encaminhar todas as sementes diretamente aqui pra baixo. Diretamente aqui, ó. E pode ser nesse ponto aqui exatamente. Aqui, ó. Então todas as sementes vão ficar disponíveis pra ser colocadas automaticamente. Então isso aqui sobe diretão. Subiu. 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 É bom que não encontrou nada no meio do caminho pra me atrapalhar. Eu só preciso de um buraquinho agora pra... Encaixar aqui. O cara que pega as sementes, que é o de cima, né? Deixa eu pensar aqui. É só eu tirar essa escada daqui, ó. Pronto. Vai ser aqui, ó. Essa escada sai fora. Esse aqui pega todas as sementes e joga pra cá. Mais um cabra desse aqui. Energia pra ele. E vamos pôr as pontes, senão eu esqueço. Agora o negócio tá ficando bom, hein? Agora sim, pô. Isso desce pra cá. Ali eles não conseguem construir. Já, já eu vejo. Isso desce pra cá. E isso termina aqui, com todas as sementes caindo aqui no chão e ficando disponíveis pra esse cara aqui entregar. Vamos lá. Aqui nós vamos ter que esperar o reservatório encher pra fazer as contas de quantos pacus cabem aqui dentro. Pra falar a verdade, não precisa esperar encher, né? É só ver quanto de água vai caber aqui dentro. E no caso aqui vão ser 702 blocos de água. E aí fora os blocos de água, precisa de tamanho de sala, né? Se eu não me engano, é assim que os pacus são agora. Vai dar quase 100 pacus, né? Essa área aqui, porque os pacus são 8 blocos disponíveis de líquido pra cada um. Vai dar 87 pacus. 87 pacus é... Se tiver feliz, mano, ele tá falando aí de ovo de pacu pra caramba e comida também, né? E aí... Nós precisaríamos fazer uma automação. Ou não? Não, nem precisa. Nem precisa, pra falar a verdade. Esse auto regula, né? Igual eu fiz lá na outra base. O problema é que eu acho que aqui já tá contando que tem criaturas nessa área gigante aqui, né? Deixa eu ver. Tá contando que tem 213 criaturas. Qualquer criatura nessa área cinza aqui é contada como dentro da mesma sala. Mesmo não sendo uma sala. Mas meus bichos do óleo eu não tô aguentando, tá? Tenho que esperar pra mexer com eles depois, quando eu estabilizar aqui a sala do vapor. Deixa eu ver se deu certo aqui a saída da água. Ih, rapaz. Deu muito errado. Tem que ter uma ponte aqui, ó. Droga. Esqueci que a água ia voltar pra saída de líquido, mesmo que ela tivesse... Mesmo que ela tivesse fechada. A porcentagem de aço subiu consideravelmente, que é muito bom. Agora vamos voltar pro pacu. O negócio é o pacu aqui, ó. Já tem quase uma fiada já de uma tonelada. Ou não, não. 500 quilos, ó. Aqui não tem pressa, tá? Lembrando que precisamos de água pra lá. Deixa eu configurar esse cara aqui antes que eu... Ah, nem construiu ainda. Tá fazendo agora, ó. Os trilhos. E aqui vai sair todas as sementes lá pra baixo. Aí, ó. Construiu. Limba. Sementes. Tudo. Prontinho. Pode entregar tudo. Todas as sementes vão ser encaminhadas pra cá só pra fazer, né, a logística. Né, como já tem trilhos trazendo pra um lugar só. Essa é uma ótima maneira, inclusive, tá? Pra quem não... Não se dá muito bem com os trilhos aí no jogo. Essa é uma ótima maneira. Você utilizar os trilhos, tá? Você vai fazendo... Jogando todos os materiais que percorrem no trilho em um lugar. E ali você divide com outros carregadores de transporte. Já que o filtro de transporte é uma porcaria. Né, o filtro aqui não funciona como o esperado, tá? Ele tem algumas configurações nele que... É... Que ele só puxa o item específico. Ele não puxa a família do item. E aí isso atrasa muito. Se ele puxasse a família, seria perfeito. Vou ver onde parou aqui. Aqui, ó. E aqui também. Mas aqui eles conseguem? Não. Aqui eles não alcançam. Aqui alcança. E aí com isso eu já consigo ter um lugar pra trazer as sementes. Vamos lá. Vamos começar a fazer as configurações agora da hora que o Pacu chegar aqui e começar a comer. Então o que nós vamos precisar? Que nós vamos precisar de um... Separar esses ovos. Né, que eu falei que ia separar aqui no canto aqui, ó. Então... Este cara aqui, ele consegue entregar aqui em cima. Então um carregador de transporte aqui pra carregar todos os ovos. Pode ser de ouro, não tem problema. Então todos os ovos vão vir pra cá. Tem que fechar uma salinha aqui pra não contar, né? Saída de transporte aqui. Como todos os Pacus vão nascer aqui, A gente poderia até acelerar o processo até ter todos que a gente precisa aqui dentro. Né, ou simplesmente só acelerar por acelerar mesmo. Colocaria aqui, ó. Nesse ponto, colocaria algumas incubadoras aqui. Pacu com incubadora é extremamente OP. Colocaria mais um aqui. E umas incubadoras. Acho que dá até quatro aqui se marcar. Tá, porque eu acho que ele coloca o ovo aqui, ó, nesse lado. E aí com isso, nós poderíamos até fazer o quê? Ó, a semente chegando, ó. Pronto, já temos a reposição automática de sementes já. Que vem direto das plantações. Pegar isso aqui no mesmo cabo, sem problema. Eu tenho que fechar aqui em cima pra não cair nenhum líquido errado aqui, né? Fechar só, colocar um bloco aqui de segurança, né? Não posso fechar a sala. E aí pra iniciar o processo, a gente pode colocar aqui o ponto de soltura. E peixe. Aqui, ó. Que aí eles soltariam... Vou até puxar uma escada aqui. Soltaria o pacu ali dentro. Tá, e aí o que mais que sairia daqui de dentro? Sairia terra poluída. Que aí eu posso virar pro lado de cá. E trazer ela pra cá. Entraria nesse mesmo sistema aqui, hein? Acho que é só isso aqui, né? Ovo e terra poluída. A casca do ovo, ela também pode descer. E ela vai lá pra baixo pro sistema de cal. É, eu posso usar também a descida. Tanto que vai descer a terra poluída. Quanto que vai descer a madeira. Só que eu tenho que mudar a madeira. A maneira como... A madeira tá entrando lá embaixo. Lá ele. Ó. Aqui tá certo. Aqui são... Qualquer criatura aquática. Pode trazer pra cá, sem problema. Essas ovas que vão tá aqui dentro não vão fazer parte do sistema. E tá falhando minha água. Por quê? Começou a entrar... Água salgada. Faz sentido, Marcelo? Faz. Eu acho que faz. Acho que faz. O importante é que vai chegar toda a água limpinha lá. Ih, caramba. Ah, é pra cá que eles tão trazendo. Então, é. Os cascudinhos tão vindo pra cá. Acabei refazendo aqui o meu sistema de excedente. Tudo bem. Não tem problema. Pode deixar aqui. Vou usar mesmo com eles por enquanto. Só que eu precisava só fazer uma retirada automática aqui do... Do molusco, né? Depois que ele morrer. Pra levar lá pra cima já a carne dele. Mas tudo bem. Era pra cá que eles tavam trazendo os cascudinhos. Agora fez sentido. Na verdade, não precisa esperar nada, né? É só eu colocar aqui, ó. Um... Um autocoletor. Carregador de transporte. No caso, nós vamos tirar essa chegada aqui automática. Então, carregador de transporte. Aqui eu só vou dar um pliers. Eu não sei se eu vou usar essa saída depois. Mas deixa ela aí. E aqui vai sair o quê? Comida. Só ligar na energia aí. Com isso, temos de novo... Ih, caiu casca de ovo aí. Ah, tá. É daqui desse sistema aqui. Olha aí, ó. As alvas de pacu. Esse aqui é terra poluída. Por enquanto, né? Não vou colocar nenhum ovo aqui pra... Pra ser abraçado pelo Gabriel. Tiago fica cantando em vez de trabalhar. Olha isso. Olha isso. Tá de sacanagem, né, Tiago? Trabalhar aqui é bom. Brincadeira. Vou falar pra você. Tô ficando mole mesmo. Aqui são ovos. Qualquer ovo. E... O que que faltou? Eu vou mandar pra cá também. Tá, então aqui mais um carregador de transporte. Que ele vai ficar neste ponto aqui. E ele vai aproveitar a descida do... Da madeira ali. Pra ele pra... Tá ligado, né? Vai juntar tudo em um sistema só. Só que eu preciso mudar lá embaixo a maneira como tá chegando os itens. Pra eu não ter problema. Como são três viveiros de... De cascudo. Pelo menos por enquanto. Tem que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que separar três saídas aqui, ó. E aí, ao invés de ser receptáculo de transporte. Vai só jogar no chão o material. Meu Deus do céu. Quanto etanol aqui. Tá muito quente. E vai dar ruim. Esses de baixo aqui vão ficar reclamando de calor o tempo inteiro. Vamos começar a puxar esse etanol logo, gente. Chega. Vou puxar esse etanol pra cá. Pra cá. Peraí. Deixa eu puxar por um lugar aqui que eu consiga construir tudo. Ah, que beleza, hein? Quem sabe por aqui? Aqui. Aqui ele passa por aqui. Aqui ele sobe. Por aqui. Aqui ele sobe por aqui. E aqui ele encaixa. Aqui, ó. Começar a gastar esse etanol. Aqui. E aqui. Deixa eu só dar o plir aqui que eu tô vendo, tá? Vem cá fora. Vem cá fora. Pronto. Bom, deu certo, tá? Já as turbinas lá conseguiram diminuir a pressão aqui, sim. E aí o líquido tá tendo prioridade pra sair daqui, ó. Enquanto tiver pressão, ó. Tá saindo 7,6 kg. Por quê? Porque não são 5 turbinas, são 4. Pra dar certo, o que que eu faço? Peraí, mesmo assim, tá errado, né? Tem que dar 8 kg aqui, não 7,6 kg. Ah, 8 kg. Agora foi. E aí, o que que eu tenho que fazer aqui pra dar certo? Eu puxo uma ponte pra cá, ó. De uma dessas turbinas, ó. E aí fica certinho. Vou fazer isso aqui, ó. Uma gambiarra. Pronto, aí fica 10 kg indo embora. Perfeito. Olha lá, tá vendo? Ele tá entrando sob pressão toda hora. E o petróleo está saindo a 250 graus. Quer dizer que ele está entrando a... 100? Não, não tá saindo a 250, não. Ih, deu uma baixadinha, hein? Esse tempo que eu fiquei sem... Tá baixando a pressão de novo. Ai, droga. Ok. Já deve ter bastante ovo agora aqui, né? Quanto será que tem aqui? Estamos falando de 35 ovos disponíveis. Ih, chegou mais um duplicante. Olha o outro aqui morrendo afogado. É, vou falar pra você aí. Cada criatura mole, viu? Escolher um duplicante. Olha. Nossa, 11 de agricultura. Tripofobia. Tá bom, eu não tenho mais muita coisa pra escavar nesse asteroide. Um bom agricultor vai me ajudar bastante. Ele é solitário. Tá bom, Túlio. Seja bem-vindo. Deixa eu ver quem vai ser. É o Diego Souza. Valeu, Diego. Obrigado, mano, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. É... Peraí, deixa eu só... Onde é que você se enfiou? Peraí. Peraí. Cadê ele? Teleportou. Eu preciso fazer uma saída de tubo direto daqui. Pra voltar pra base. Só ali na área da impressora. Rapaz, eu não tô achando o cabra. Vou ter que ir nos vitais aqui. Aqui é por ordem alfabética, né? Não, não tá por ordem alfabética. Mas se eu fizer assim, tá. É o Túlio. Túlio não, pô. É o Diego. Túlio. Túlio era o nome. Aqui, ó. Diego Souza. Onde você se enfiou, meu filho? Aqui. Pera. Primeira coisa que você faz quando entra na base é vir pra trás dos trajes. Depois, meu amigo, você faz o que você quiser. Deixa eu já até dar aqui pra você um... Carregamento. Pronto. Aí. Sem chapéu, por enquanto, Diego. Tudo que tinha de água aqui tá acabando, hein? Pra quem não percebeu ainda, aquela massa de água gigantesca não foi a maior parte dela que virou vapor, tá? Maior parte dela eu recuperei pra base. Nem de longe chegou a ser a maior parte que virou vapor aqui. Tanto é que tem 100 quilos de vapor por bloco aqui. Se tivesse virado tudo vapor, vocês sabem que estaria muito mais alto isso aqui, ó. Pronto, ó. Resolvi. Não tem mais água aqui pra ser retirada. Desse lado aqui, pelo menos, não tem mais, ó. Vou arrancar esse cano tudo aqui que tá me atrapalhando. Poderia deixar o cano? Poderia. Aí, com isso, eu posso abrir a parte de baixo inteira, né? Porque aqui agora só tem petróleo. Pronto. A parte de baixo agora é só petróleo. É... Qual que é meu medo aqui? É fazer gás ácido pingando o magma lá de cima, né? Vou só ver qual que é o bloco. Eu coloquei isso aqui, mas eu não tenho certeza que vai funcionar, tá? Eu acho que só funciona com uma saída de líquido na frente. Tem que esperar esse cara entrar em erupção pra testar. Mas, por enquanto, só por via das dúvidas, vamos deixar o bloco aqui, ó. Só por via das dúvidas. Fazer assim, ó. Essa parte de baixo aqui eu posso remover. Tem um pouquinho já de gás ácido aqui, ó. Só não sei de onde veio, mas tem. 6 quilos de gás ácido. Ó, a pressão aqui parece que estabilizou. Certinho. Vamos lá, vamos voltar nos pacos. Caramba, já tá com 6 milhões e meio já de calorias. Tá muito rápido. E aqui é casca de ovo. O que eles fizeram ali é a parte que eu mandei fazer do cascudo. Nem construíram ainda. Chegou alguma coisa na impressora. Tá, demorou pra vir o esplêndido já, né? Chadrez amarelo. Eu tô deixando acumular as garrafas de oxigênio aqui dos trajes. Porque provavelmente eu vou usar elas no foguete, tá? Marcelo, você pretende fazer o foguete igual você fez na série passada? Putz, não sei, mano. Dá mó trabalho. É bom, mas dá um baita de um trabalho e... Não sei se o resultado vale a pena. É bom pra exploração, né? O foguete que tenha tudo dentro é bom pra exploração. Mas como eu não optei por... Major glitches, né? Nessa série. Tanto é que eu não tô usando nem o pip pra plantar, pô. Poderia usar, mas não tô usando. Estranho. Por que essa pluma squash ficou aqui? Ah, tá. Tem algum duplicante já com a tarefa setada. Não, tá faltando aqui um autocoletor, ó. Oxi. Aí não, né? Aí fica difícil. Não tem como defender. Acho que pra evitar de ficar parando o sistema... Seria legal dividir, né? Pros dois aqui, ó. Dividir o cano pros dois. Aí o sistema não vai ficar parando por líquido errado. Ele vai dividir aqui, ó. E aí aqui, sem problema, conectar os dois aqui. O certo mesmo era trazer mais uma bomba, né? Pra acelerar o processo. Acho que eu vou fazer isso, tá? Como vai cair muita água aqui ainda... Vou fazer isso aqui, ó. Colocar mais uma bomba aqui atrás. Lá ele, né? Puxar aqui, ó. Puxar a linha reta não é melhor não. Até aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E sobe. Ih, passou em cima do... Da mamadeira. Plug aqui, ó. Corta aqui. E aí aqui, em vez de eu fazer o que eu fiz aqui agora... Eu faço isso aqui, ó. Esse cano aqui é... Não é pra sempre. Assim. E... Aqui, ó. Aí pode pingar no mesmo lugar. Com isso agora eu vou ter uma vazão maior ali da... Gente, aí 20 quilos é... Já é bastante, né? 20 quilos já é o suficiente. Corta aqui. E agora eu tenho que ajeitar... Onde vai construir esses canos aqui. Vamos ver. Ponte aqui. Ou... Aí, errei. Errei feio. Tinha que puxar o cano uma pingolinha pro lado aqui. Assim. E... Aqui. E aqui. Vamos fazer de um jeito aqui que eles consigam construir, né? Aqui. Aqui. E mais escadas. Mais uma escada aqui. Acho que o resto eles conseguem agora. Vou aumentar essa prioridade que eu quero encher esse viveiro aí o mais rápido possível pra livrar toda essa área. Pode construir tudo isso aqui. Pronto. Tô gostando. Tô gostando. Tem duplicante aí pra mim? Não tem. É, a água tá subindo aqui de novo, ó. A gente poderia controlar esse viveiro aqui puxando até mais um... Mais um cano. Essa área aqui eu já posso escavar inteira, ó. Só que eu não queria misturar essas duas águas aqui, que essa água eu quero mandar aqui pra baixo, ó. Nisso aqui eu quero mandar essa água. Acho que já chegou a hora, né? Acho que já chegou a hora já. Tem etanol aqui. O que é que eu faço pra segurar líquidos errados? Fazer uma paredinha. Escavar aqui mais um pouco aqui, ó. Ou eu faço alguns buracos, né? Também funciona bem. Por exemplo, aqui, ó. Eu faço um buraco aqui. Aqui já tem um buraco, ó. Eu vou fazendo alguns buracos assim, ó. E qualquer líquido errado vai parando nesses buracos. Só pra não me atrapalhar. Até aqui, por enquanto, foi muito mais do que eu preciso, né? De buracos, mas... A ideia é aqui, ó. Ah, eles perderam o acesso aqui. Por isso que eles não estão indo lá. Ah, mas vamos ganhar de novo. Bom, eu acho que dá pra liberar aquele líquido, né? Já abri aqui logo, ó. Que é mais minério de ferro. As armadilhas estão feitas. Vamos abrir. Ninguém tem acesso aqui, mas vai ter. Aqui tá a temperatura. Aqui ainda tá menos 22, ó. Tô guardando o minério de urânio aqui como se não houvesse amanhã, né? Pode abrir aqui. Aqui já pode abrir aqui. Chegou alguém na impressora. Só pra gente finalizar esse episódio. Churra. Uh! Aí não dá, né? Aí o jogo me obriga. Peraí que tá carregando o ciclo bem na hora de pegar aí, ó. Mais três ovos. E finalizamos da mesma forma. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já iniciamos aqui, ó. Já tá subindo. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.